Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu dar um recadinho pra vocês. Hoje eu tô aqui na Campo Sales, endereço da nossa antiga loja aqui de Santo André. E aí eu vim mostrar pra vocês que a loja mudou de endereço, mas tá bem pertinho. Eu vou fazer o percurso e vou mostrar pra vocês. É aqui virando à esquerda no calçadão, a terceira travessa à direita, na rua Dona Elisa Flacker, número 227. É bem pertinho, bora comigo? Olha só, viu como é rapidinho chegar até aqui, no nosso novo endereço aqui em Santo André? O Dona Elisa Flacker, número 227, nossa loja tá linda, sejam bem-vindos, bora conhecer a loja?